Fala galera, beleza? Tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Carampo Dicas Automotivas, o canal que dá mais dicas aí pra você cuidar bem do seu carro. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o tanquinho de partida frio. Quais são os cuidados que você deve ter com ele? Primeiro, muita gente tem a dúvida, posso deixar o tanquinho de partida frio vazio? Olha só, se você está utilizando a gasolina, pode sim. Até mesmo vai ser melhor você manter o sistema ali vazio do que deixando uma gasolina que não vai ser consumida. A gasolina que está no tanquinho de partida frio só vai ser utilizada quando você abastece com etanol, que a central eletrônica do carro reconhece que você está usando etanol, e também a temperaturas mais baixas, cerca de 15 graus Celsius abaixo, aí sim esse combustível que está no tanquinho de partida frio vai ser consumido. Portanto, manter ele ali vazio vai prevenir de problemas como entupimento do sistema, ressecamento de borrachas, até mesmo danos na própria bombinha ali do sistema de partida frio. Outro ponto importante falar para vocês que, na hora de abastecer esse tanquinho de partida frio, use somente gasolina aditivada. Por quê? Porque a gasolina aditivada, ela contém os aditivos que vão reduzir ali a oxidação desse combustível, vão aumentar a durabilidade, vão aumentar a validade desse combustível. Uma gasolina comum é normal que ela vai ter uma durabilidade no máximo ali cerca de 30 dias, e conforme o tempo vai passando, essa gasolina vai formando gomas, gomas que vão entupindo todo o sistema e até mesmo vão degradando todos os componentes, como eu falei para você. Então vai o seguinte, se você está andando na gasolina, o tempo está quente, está tranquilinho, você não vai usar o etanol, deixa o sistema ali vazio. Agora, se você está pensando, opa, acho que eu vou abastecer com o etanol, e até mesmo está com cara de que vai esfriar, já abastece com gasolina aditivada para não ser pego ali de surpresa, e na hora de manhã, se for da partida, o carro ali não funciona, beleza? Aliás, deixa aqui nos comentários que carro que você tem, se você gosta de sistema de partida a frio, ou até mesmo que dúvida que você tem mais sobre o sistema aí também. Vai ser um prazer pegar essas dúvidas e transformar em novos vídeos, tudo para ajudar você a cuidar bem do seu carro. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até mais!